Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre as leis mais bizarras da Idade Média Vem Comigo Fala galera, já falamos aqui no canal que a Idade Média não era uma época sem lei Onde todos podiam fazer o que quisessem, sem serem punidos Existia sim leis e a justiça, inclusive eu fiz um vídeo sobre a justiça medieval que você pode ver aqui no canal Só que isso não quer dizer que era tudo lindo e maravilhoso, um mar de flores Porque muitas dessas leis eram totalmente bizarras e não fazem nenhum sentido pra nós hoje em dia Bora ver tudo isso, mas antes, já sabe, curte e comenta esse vídeo aqui pra ajudar o caverna medieval a crescer Comenta aqui embaixo o que você tá achando e não esquece de se inscrever no canal E eu quero falar da Casa Medieval, um restaurante medieval incrível que fica na Vila Clementino na cidade de São Paulo Só que a Casa Medieval não é apenas um restaurante, ela é um centro cultural medieval no Brasil É um espaço que abrange a arquitetura, a gastronomia, o esporte e a vivência, como na era medieval Ela foi feita por uma família de medievalistas e arquitetos Tudo foi pensado pra te levar à Borgonha do final do século XV Uma região na Europa medieval entre a Itália e a França Você vai se transportar pra Idade Média Além disso, os pratos são todos baseados na culinária medieval Que você pode experimentar de quarta a domingo à noite E pra completar a imersão, às quintas e aos sábados acontecem combates medievais E não é de brincadeira, são combates medievais de verdade Com armas e armaduras reais da Idade Média A Casa Medieval também oferece eventos especiais, como jantares e festas medievais Então já clica no primeiro link aqui embaixo pra saber os próximos eventos E usa o cupom CAVERNA10 pra ganhar 10% de desconto em todos os eventos E nesse dia 20 de outubro vai ter um jantar medieval especial E também no dia 28, um Halloween medieval A primeira das leis bizarras é que jogar futebol era proibido, sim Hoje em dia o futebol é o esporte mais popular aqui do Brasil e talvez até do mundo E na Idade Média não era diferente Só que diferente de hoje, o futebol medieval não tinha muitas regras E era extremamente violento Até mesmo resultando em mortes durante a partida Sem fair play, galera Por exemplo, hoje em dia a gente usa bola de borracha, certo? Mas lá na Idade Média a galera usava aí como bola uma bexiga de porco inflada E eles podiam chutar e socar tanto a bola quanto os seus oponentes Então já imagina aí como deveria ser essa disputa Futebol americano aí, pra quê? Rugby, pra quê? Além disso, os gols poderiam ficar bem longe um do outro Como a disputa era entre dois times, geralmente eram duas escolas Então o gol era as escolas Ou também podia ser entre duas paróquias, sim E o gol eram as paróquias Então a porradaria comia solto pelo caminho até o gol Só que a farra acabou quando o futebol foi proibido em 1349 Pelo rei inglês Eduardo III Mas não porque ele tava preocupado aí com a saúde da galera Que tava todo mundo se matando Mas porque ele tava preocupado com a segurança do reino Se vocês se lembram, vou deixar a playlist aqui Nessa época a Inglaterra tava em guerra com a França Na Guerra dos Cem Anos E a peste negra tava comendo solta Então o Eduardo queria seus homens saudáveis E concentrando seus esforços na prática do arco e flecha Porque a Inglaterra tinha o arco longo inglês O seu maior trunfo Ao invés de ficarem aí se distraindo e se destruírem com o futebol Funtebol Com o fu-te-bol A segunda lei bizarra era que a sua aeronariz era ilegal Sim, isso mesmo aí que você escutou Em Newmarket, uma cidade do condado inglês de Suffolk O condado era conhecido pelas suas corridas de cavalo Então como as corridas foram se popularizando com o tempo E se tornaram um grande negócio pra cidade Ela teve que estabelecer algumas leis pra proteger os cavalos Que estavam ficando mega valiosos Uma dessas leis era de que você não podia suar o nariz Mas qual é a lógica disso, Bruno? Mano, tem uma lógica e é uma lógica muito boa Segundo os ingleses medievais Se você suasse o nariz aí perto dos cavalos Eles poderiam ficar doentes e você mataria eles Então você não podia suar o nariz perto de um cavalo Aliás, só o fato de você tá doente Perto de um cavalo já te dava uma multa Outra coisa que poderia te dar dor de cabeça Era não lavar as suas orelhas Isso porque em um caso registrado nos anos de 1200 Uma vila medieval inteira foi punida por não lavar as orelhas do senhor Que bizarro, mano Mas provavelmente aí deve ter alguma história prévia Sei lá, eu quero acreditar Que realmente aí os caras não foram punidos Só porque o cebão no ouvido do senhor feudal Tava lá enchendo o saco de alguém Outra lei bizarra era que pegar uma baleia morta era ilegal Isso porque as baleias e os esturjões Que é um peixe aí bem diferentão Eram criaturas muito valiosas na Idade Média Os vikings aí já caçavam as baleias Há séculos e delas vinham óleo Carne, até ossos pra fazer sapatos Vê aqui o vídeo da moda medieval E tudo mais dela era usado Assim, em 1332 Lá na Inglaterra, uma lei chamada Prerrogativa do Rei Estabeleceu que o rei Terá em todo o reino Baleias e grandes esturjões capturados no mar Ou em qualquer outro lugar dentro do reino Ou seja, qualquer um desses dois animais que for capturado É do rei E pior que essa lei está em vigor ainda hoje Tem até uma história que em 2004 Um pescador galês aí Achou o esturjão e cumpriu essa lei Levando o esturjão pra rainha Só que ela teve aí bom senso e recusou Na Idade Média, as florestas também eram do rei A gente vai ver isso em breve Outra coisa que era ilegal Era jogar tênis Só que só se você fosse pobre Isso porque foi legalmente proibido Em 1495 que jovens camponeses jogassem tênis A história aí era de que o tênis era uma distração E incentivava o jogo de azar Como se isso não servisse pros nobres também Que estavam jogando tênis também A lei era aplicada o ano todo Exceto no Natal E mesmo assim eles só poderiam jogar em ambientes fechados Como na casa aí dos seus mestres Alô Outra lei bizarra Era que usar calçados longos e pontiagudos Era proibido Eu já falei lá no meu vídeo sobre a moda medieval Que os sapatos longos eram um sinal de status na Idade Média Se tornando o auge da moda masculina no século XV Quanto mais longo fosse a ponta do sapato Mais rico você era Tinha sapato aí com mais de 15 centímetros só de ponta Mas conforme a moda aí continuou crescendo Isso chegou aos camponeses A moda foi popularizando E a coroa inglesa resolveu cortar essa extravagância Eles queriam preservar a hierarquia feudal E impedir que as pessoas mais simples se vestissem Acima da sua classe social Olha aí de novo a segregação imposta por leis Entre 1463 e 1604 na Inglaterra Vigorou uma lei que dizia que nenhum cavaleiro Abaixo da categoria de Lorde, escudeiro ou cavalheiro Nem qualquer pessoa deveria usar sapatos ou botas Com esporas ou pontas que excedam o comprimento de 5 centímetros A punição era uma multa de 3 xelhins Hoje isso dá quase mil reais Outra lei bizarra era que as pessoas não podiam comer mais do que dois pratos na Idade Média Pra você entender Na Era Medieval e até hoje na Europa e em alguns países Diferente aí da nossa cultura no Brasil pra você entender A comida na Idade Média e até hoje em muitos países da Europa A comida é separada por pratos Não é colocar tudo junto que a gente faz arroz, feijão, carne, frango, salada Tudo no mesmo prato Cada prato era um item Então basicamente você só podia comer dois pratos Porque você só poderia comer o item principal e um acompanhamento Na Era Medieval haviam muitas leis que restringiam as pessoas o que elas podiam comer e beber Elas tinham como objetivo reduzir o consumo excessivo e impedir que as pessoas de status social mais baixo Se igualassem ao estilo de vida daquelas acima delas Cara, os nobres eram muito invejosos Meu Deus do céu, deixa os caras comerem em paz Em 1336 uma lei proibiu que as pessoas, independentemente de sua posição social Fossem servidas como uma refeição de mais de dois pratos Além disso, a lei dizia explicitamente que uma sopa já contava como uma refeição completa Você tinha que escolher se você queria frango ou só sopa Mas assim como algumas outras leis que vimos aqui Existiam exceções Isso aí em algumas festas, como no Natal Onde agora você poderia comer três pratos Nossa, que evolução Se eu vivesse na Idade Média aí eu ia ser bem mais magrinho Bom, aí ó, eu não queria voltar pra Idade Média Eu vou voltar só pra ficar magrinho Mas se prepara pra pior de todas Porque você não poderia fazer sexo em vários dias da semana Aliás, da semana, do mês e até do ano Ao longo da Idade Média houve várias leis religiosas Que tentavam aí restringir quando uma pessoa poderia fazer sexo Em uma semana comum de sete dias Um casal só poderia fazer sexo em quatro A quinta e a sexta As pessoas estavam se preparando aí pra Santa Comunhão E o domingo era o dia do Senhor Ao longo do ano também o sexo era proibido Um exemplo era durante os 47 dias da quaresma Nos 35 dias antes do Natal E o período aí ao redor da festa de Pentecostes Que poderia variar de 40 a 60 dias Cara, pelas minhas contas aqui Isso já dá mais da metade do ano sem sexo Quer saber mais sobre tudo isso? Sobre o sexo na Idade Média? Vê essa minha playlist aqui Outra coisa que era ilegal era você caçar veados na floresta real Após a conquista normanda da Inglaterra Vídeo aqui Os anglo-saxões foram chutados de lá E Guilherme, o conquistador, impôs uma série de leis Pra governar o seu novo reino Uma dessas leis foi manter as florestas como área de caça exclusiva do rei As leis de caça eram bem severas Como, por exemplo, uma lei de 1198 Que ordenava a punição por cegueira E a castração para qualquer pessoa que fosse pega caçando veados na floresta real Uma caça valia aí o seu meninão? Olha isso, cara! Em 1209, registros judiciais relatam que um homem chamado Hugo, ou escocês, foi acusado de caçar ilegalmente nas florestas do rei O coitado teve que fugir aterrorizado pra uma igreja, pra não perder as bolinhas Onde ficou por um mês Até que ele conseguiu escapar se disfarçando de mulher Caramba! Após protestos e assinatura da Magna Carta Vídeo dela aqui do João Sem Terra A Carta da Floresta de 1217 Deu uma redução aí nessa punição Em vez de cortar o meninão Você poderia pagar uma multa em dinheiro Ou ainda ficar um ano e um dia na prisão Será que tinha aí uns guardinhas na floresta pra ficar vigiando? Como que os caras fiscalizavam se você tava caçando ou não Na imensidão de florestas que deveriam ter na Inglaterra medieval Hoje não tem porra nenhuma Porque a galera na Europa destruiu todas as florestas Mas a de média devia ter floresta pra caramba E a última lei bizarra dessa lista É que casar sem a permissão do seu mestre era ilegal Você poderia se meter em sérios problemas Se fosse um camponês apaixonado E se casasse sem a permissão do Sr. Feudal Isso porque o senhor poderia controlar os casamentos dos seus servos masculinos e femininos Pra dar a sua benção no casamento O Sr. Feudal dava uma pernadinha na cama do futuro casal Isso aí em espanhol era chamado do direito da pernada Mas isso não quer dizer que ele dormia com a esposa camponesa em seu primeiro dia de casamento O direito da primeira noite é uma mentira Quer saber sobre isso? Já clica e vai direto pro meu vídeo aqui do direito da primeira noite Obrigado por estar aqui comigo até o final Nós nos vemos amanhã no próximo vídeo Falou Tchau Tchau, tchau.